Olá, boa tarde para você. O governo agora já está no ar. O balanço divulgado há pouco pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil possui mais de 105 mil casos confirmados de covid-19 com 7.288 mortes. Só nas últimas 24 horas foram registrados 263 óbitos. Entre os estados com maior número de casos confirmados da doença estão São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Em coletiva imprensa, agora à tarde, os ministros-chefes da Casa Civil e da Secretaria de Governo fizeram um balanço das ações adotadas pelo governo no enfrentamento à crise causada pelo novo coronavírus. O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores autônomos e informais, por exemplo, já ultrapassa 50 milhões de beneficiados. Eu queria destacar que é sucesso no mundo todo. Já foi até o ministro Braga Neto disse que recebeu da OECDE algumas solicitações de orientação. Mais de 50 milhões de pessoas já foram atendidas pelo coronavírus. Vou repetir o número. Mais de 50 milhões de pessoas. Existem problemas, nós sabemos, mas é realmente dentro desse número macro, são problemas pontuais que nós estamos buscando selecionar. Este é o mês da campanha Maio Amarelo. Com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, a iniciativa pretende conscientizar a todos para reduzir os acidentes de trânsito. E por causa da pandemia, as ações da campanha vão acontecer pelas redes sociais, na internet. Este ano, a campanha é direcionada a eles, profissionais do setor de transporte, como motoristas de ônibus, de caminhões e motoboys, que garantem o abastecimento e o conforto de quem está em casa. Mesmo com pouco movimento, a Polícia Rodoviária Federal aconselha a não relaxar no volante. Os acidentes, ainda que em uma escala menor, eles continuam acontecendo. As vias mais vazias permitem que o condutor desenvolva uma velocidade maior e o risco de acidentes, então, ele continua existindo. E em tempos de coronavírus, a mobilização em torno do Maio Amarelo será toda digital, por meio das redes sociais. A orientação nunca é demais, né? Quanto mais informação, novidade para a gente, melhor, né, que está aí no arro do dia a dia. O governo agora termina aqui, mas você pode continuar bem informado também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, até amanhã.